Vamos lá, confrade. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Adalto Silva do Autoracing, do site www.autoracing.com.br E vamos falar um pouquinho dessa classificação agora de Mônaco, que tivemos uma surpresa muito agradável. Uma surpresa que eu até cheguei a falar que poderia acontecer, não era muito provável, mas poderia acontecer e aconteceu. O Charles Leclerc deu uma volta, não só uma volta, né, desde o Q1, Q2 e Q3, ele estava indo muito bem. Estava passando muito perto ali de onde ele bateu, desde sexta-feira, em câmera lenta, mesmo nesse treino em câmera lenta, mostrou a volta dele no Q2. Ele passou um pelinho ali daquela chicane na saída da piscina e no fim acabou batendo. Mas depois de já ter feito a pole. Mas bateu ali, foi uma batida genuína, eu recebi bastante mensagens aí que ele teria chumacado, porque uma vez o Schumacher fez a pole e depois atravessou na pista para dar a bandeira vermelha. Eu acho que não, eu acho que o Leclerc foi uma batida genuína e ele estava tentando melhorar ainda mais o tempo, porque todo mundo tinha saído para a segunda tentativa e você vê que ele deu uma batidinha muito de leve. É que o F1 realmente, ele é muito sensível, né, muito frágil. O carro de F1 é extremamente frágil. Todas as peças da carenagem, da suspensão, das asas, elas são muito frágeis. Qualquer coisinha realmente quebra, quebra muito. O carro dele danificou bastante. E a equipe vai ter um belo trabalho para refazer toda a dianteira do carro dele, principalmente a suspensão dianteira direita, né, que acabou. Vamos falar um pouquinho dos outros. Primeiro, eu dou as parabéns para o Leclerc, porque foi realmente sensacional. E quem não quer ver a Ferrari na frente, né? É impressionante como a Ferrari faz falta andando na frente. E a primeira pole desde 2019. O Leclerc mostrando cada vez mais que é um piloto fora de série, um piloto fora da curva. E os torcedores da Ferrari devem estar muito felizes, e eu imagino os do Leclerc nem falem. Vamos começar pelo Q1, que o Fernando Alonso ficou de fora, né. Ele ficou em 17º, ficou bastante atrás do Ocon, inclusive. O Ocon também, o Ocon não passou para o Q1, mas foi para o Q2, com um tempo bem melhor que o do Alonso. No fim, entre o Leclerc e o Alonso, deu 8 décimos de segundo. E é muita coisa, né. Tomar 8 décimos é demais. O Alonso precisa se achar logo, porque está feia coisa para ele. Outro que não foi muito bem, foi o Ricardo de novo, né. Ficou em décimo segundo, chegou a passar para o Q2, fez um 11, 6, porque foi 11, 5, 9, 8. Enquanto o Leclerc, enquanto o Norris, fez um 11, 0, 31. Então, também, muita diferença, o Ricardo também precisa se achar. Mas, o que ficou mais estranho, né, para todo mundo, acho que foi a classificação do Hamilton. Hamilton, que anda muito bem em qualquer pista, em Mônaco também, ganhou a última corrida. Ficou muito atrás do Bottas. Meio segundo atrás do Bottas. Meio segundo é muita coisa, ainda mais que o Bottas vai lagar em terceiro. Então, a equipe, provavelmente, vai trabalhar para o Bottas. Porque a chance do Hamilton, o Hamilton vai depender de safety car, de bastantes circunstâncias estranhas na corrida, para ele poder chegar no pódio, ou até mesmo vencer. Nunca dá para descartar ele, nem a Mercedes, porque a excelência que a Mercedes mostra em toda corrida, é que o Hamilton também mostra, e você não consegue descartar. Mas, eu acho que vai ser uma das corridas mais difíceis da carreira do Hamilton, essa. Porque largar em sétimo em Mônaco é bem complicado. E o adversário dele, o Verstappen, larga em segundo. Então, o Verstappen tem uma chance de vencer a corrida, se ele largar melhor que o Leclerc, ou se ele conseguir, na estratégia, no undercut, alguma coisa assim, tomar a posição do Leclerc. E quem estiver em primeiro, depois das paradas, é muito difícil perder a corrida. A não ser que haja um outro safety car, precisa acontecer alguma chuva, alguma coisa assim, senão é muito difícil vencer a corrida. E as bandeiras amarelas, elas são mais comuns no começo da corrida, quando está todo mundo muito junto, ou logo após um safety car, onde está todo mundo muito junto de novo. Então, eu estou prevendo uma corrida bastante emocionante em Mônaco, por incrível que pareça, porque vai ser uma luta de titãs ali para a primeira posição. São os dois pilotos que, provavelmente, daqui a alguns anos, o Verstappen já está começando, mas o Leclerc também, daqui a alguns anos, vão estar dominando a Fórmula 1, provavelmente vão ser os maiores rivais, depois que o Hamilton se aposentar. Então, é bem bacana a gente ver isso nesse momento. Queria falar também do Gasly, ótima posição, vai largar em sexto lugar com a Alfa Tauri, finalmente o Gasly mostrando serviço, o Pérez decepcionou muito de novo, vai largar em nono, eu acho que o Pérez está caminhando aí para ser mais um que vai ficar um ano só na Red Bull, porque ele está decepcionando demais, né? Quanto ele tomou? Vamos ver aqui. Ele fez um, onze e cinco, enquanto o Verstappen fez um, dez e cinco. Ele tomou um segundo do Verstappen. Não tem nenhuma justificativa para você tomar um segundo do companheiro de equipe. E tem que falar do Norris, né? Com a McLaren, é um carro que foi mal no setor 3 de Barcelona, que é uma coisa mais parecida que tem com o Mônaco, até agora, na temporada. Nós vamos ter uma coisa mais parecida com o Mônaco ainda em Baku, na parte sinuosa de Baku. A diferença entre Baku e Mônaco é que em Baku, depois dessa parte sinuosa, o setor 3 da pista é uma aceleração plena durante 2.200 metros. E aí que a Ferrari vai sofrer. Provavelmente a Ferrari não vai conseguir o que ela está conseguindo agora em Mônaco. Aliás, a Ferrari mostra que tem um carro muito bom, uma suspensão muito boa, porque é a suspensão que faz o carro ser bom em curva lenta, em curva bem apertada, assim. Então, a Ferrari deve provavelmente ter a melhor suspensão de todos os carros. É isso aí. Depois nós temos o Giovanazzi, Daniel Ricciardo já falamos, o Stroll tomou do Vettel, o Vettel foi bem também, oitavo lugar em Mônaco, o Vettel está se achando muito bom para ele, muito bom para a Fórmula 1. É muito ruim ver um tetracampeão, sabe? Ficar lá para trás, encerrar a carreira mal, mas o Vettel está se recuperando, e acho que é isso que importa. Bom, amanhã, como eu já falei, espero uma corrida bem emocionante, muita atenção na largada, muita atenção quando tiver um safety car, o Verstappen vai tentar passar o Leclerc na largada, ou na primeira, segunda volta, terceira, depois se ele não conseguir, ele vai ficar atrás, vai ter que esperar, tentar fazer um undercut, que é parar antes do Leclerc, para voltar na frente, ou um safety car, porque tentar passar na pista, eu digo que é praticamente impossível em Mônaco, ainda mais que esses carros são muito grandes, esses carros são quase o dobro dos carros do começo da década de 90, você coloca um do lado do outro, a diferença é brutal, naquela época já era difícil, vocês lembram que o Senna era 3 segundos mais rápido que o Manson em 92, o Manson estava bem na frente, na corrida de Mônaco, mas aí o Manson teve um problema no pneu, ele teve que parar, voltou atrás do Senna, ele era 3 segundos por volta mais rápido, e não conseguiu ultrapassar, então, com aqueles carros, que eram bem menores que esses, que esses de agora, então você imagina como é que vai ser amanhã, espero vocês amanhã depois da corrida, não esquece do meu joinha, para não deixar da auto triste, bom sábado, e até amanhã, um abraço. Tchau.